Chegaram no Brasil as cintas catracas Caterpillar, a marca consagrada dos pesados. Produto de alta qualidade e acabamento, com QR Code para autenticação de originalidade pelo site oficial Caterpillar. Cinta com 2,54 cm de largura e 3,85 m de comprimento. Carga de trabalho de 272 kg e limite de segurança de até 816 kg. Produto de qualidade para a segurança no transporte dos seus equipamentos. Aplicação ideal para seu jet ski, motocicleta, caiaques, barcos, pranchas e outros. Com alça revestida e gatilho de fácil liberação. Fone de dados e instruções de uso em português. Caterpillar. We test it, you can trust it. Fone de dados e instruções de uso em português.